Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço. Sim, os números que indicou estão corretos. De qualquer das maneiras, nós cumprimos escrupulosamente o contrato de legislatura que estava em vigor, portanto o valor do aumento foi superior até ao aumento da inflação e estamos neste momento também a negociar com as instituições de ensino superior o novo contrato de legislatura que vai vigorar entre 2024 e 2027, que é isso que dá exatamente estabilidade e previsibilidade e faz com que caso a inflação aumente, o valor do aumento para as instituições de ensino superior seja sempre igual ao superior da inflação.